Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Águia Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, é isso aí moçada, BDA o seu canal de caminhonetes classe A, moçada dá uma olhada como hoje eu estou, o verdadeiro super herói homem Ripsaw, seu poder, habilidade mutante, de cada dedo sai, óleo do motor, óleo de câmbio, óleo diferencial e óleo de direção hidráulica, cada dedo aqui meu, olha só, sou o homem Ripsaw, gostou aí? É isso aí moçada, e para desespero de todos, mais uma Hilux, não tem jeito moçada, moçada, quando tem outras caminhonetes eu filme, filme outras caminhonetes, eu faço, mas como eu já expliquei várias vezes, inclusive o Jadilson Chaves estava aqui, a gente foi dar uma volta na cidade, e eu vou te ver o Jadilson, dá uma olhada, Hilux moçada, das caminhonetes é 70%, das caminhonetes na cidade é Hilux, ou Toyota, enfim, beleza? Olha ali, o Muso, o Muso está agarrado na orelha de uma Hilux moçada, fazendo a revisão brutal moçada, o bom do Muso é que ele explica né moçada, ele fala o que ele vai fazer na caminhonete, né Muso? Verdade É alegria, o homem é alegria moçada, aqui ele já trocou a bieleta, certo? Fiz a bieleta, soltou o óleo do câmbio aqui, do motor Muso aqui? Já soltou o óleo do câmbio, vai fazer a troca total de lubrificação moçada, já soltou da tração, certo? Vai soltou da transferência ali agora, e aí a gente vai fazer o que? Vamos trocar, fazer uma troca, uma famosa revisão de lubrificação, aqui nessa Hilux moçada Vamos trocar os óleos de baixo, vamos trocar a sapata de freio também né Muso? Vai fazer freio traseiro, certo? É sempre bom frisar né moçada, o protocolo águia, aqui no freio traseiro, vocês vão acompanhar esse protocolo águia Quando a gente desmonta o espelho, faz tudo, faz tudo que precisa fazer aqui nessa parte traseira Aquela higienização que você já conhece, lava, limpa, lubrifica, encaixa Olha lá o Muso limpando o bujão moçada, olha lá, não, olha aí quando eu falo pra você do protocolo águia moçada Olha o talento do Muso aí, limpando em volta do bujão Pra tirar, pra drenar o óleo moçada É muita categoria né moçada? Olha a verdade, é diferenciado moçada, é diferenciado Então moçada, mais uma revisão de Hilux, mais uma troca de óleo de câmbio automático, mais uma troca total de fluidos E como eu já cometei alguns outros vídeos, a Repsol moçada, ela tem todos os fluidos moçada Todos, a parte de fluido de camionete A Repsol tem pra todas as especificações, tanto pra todos os motores 1040, 530, 020, o que precisar ela tem E pras transmissões, idem Tem tudo que precisa, beleza? Então é isso aí, vamos iniciar agora moçada, mais um serviço Top Gun Chegamos aqui na remoção do cárter do câmbio Olha aí, moçada, aquele cheiro de óleo queimado moçada Impressionante A gente sente aqui de longe, de longe moçada Olha aí O óleo como que tava queimado Não sei, pega aí, vamos derramar lá pra gente ver o óleo lá no coletor lá O menino chinês Olha moçada, como que tá queimado esse óleo Impressionante, né? Olha o músico quer fazer barulho, moçada, olha ele ali Ele quer fazer barulho, já buzinou ali, ó Moçada, dá uma olhada aqui nos imãs, tá vendo? Eu só queria perguntar uma coisa Esse pessoal que fala que não troca o óleo, certo? Que o óleo de câmbio automático é vitalício e tudo Por que que quando a gente tira o óleo, tá dessa maneira queimado? Fala pra mim Por que que tá dessa maneira, hein? Olha aí Como que pode? Tá tão queimado assim Tinha que tá novinho, né? Não tinha que tá pelo menos vermelhinho, mas não Olha a cor do óleo Olha como tá sujo Tão vendo? Aquele cheiro Cheiro de queimado, moçada De parte queimado Muito bem Aqui já foi desmontado na parte do freio Já desmontou Vai fazer o protocolo águia Vai lá, muso Detona Vai lá, muso Olha o menino chinês, moçada, dando aquele talento ali no berço, onde apoia a Junta nova, moçada, olha que capricho, esse é o menino chinês, gente, olha só, limpando todo ali o alojamento, filtro ele já jogou no chão, tá vendo, ó, filtro aí já tá no chão, vai trocar, vocês viram o óleo que foi removido, este menino chinês é o cara, essa dupla, hein, moçada, é a dupla Matusalém, Milionário e Frechneg e a dupla menino chinês e muso, e ele tem que fazer barulho, moçada, ele não consegue ficar sem fazer barulho. Música 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 E vou resumir com duas palavras, parabéns, vídeo chinês, moçada aqui, após o protocolo águia, esse espelho aqui, ó, dessa aquela descascada, tá vendo, e o muso já começou a pintura, vai lá muso, mostra o protocolo águia aí, tá vendo, moçada, vamos pintar o espelho, porque aumenta, porque aumenta a proteção, porque aumenta a proteção, não produz ferrugem, esse ferrugem não passa para a sapata de freio, e o serviço fica mais qualificado, todo o ambiente ali da sapata de freio nova fica preservado, tá vendo, moçada, então é isso aí, ó, muso elaborando aqui, efetuando o protocolo águia na caminhonete, moçada, a gente pinta aqui o espelho, nota 10, e claro, tradicional higienização, que você já conhece aqui, na águia automecânica, moçada, a gente limpa os espelhos, o muso deu aquele talento aí, nos espelhos de roda, vocês acompanharam, aí em vídeo time-lapse, o muso sempre agarrado na orelha, moçada, tá interessante aqui, moçada, desse lado aqui, no Hilux, muso e menino chinês, desse outro lado, W4, Frechneg e milionário, dupla Matusalém e a dupla, tem que aumentar uma apelida para as duplas, hein, fala uma apelida para a dupla, eu sei o China, me sei, fala aí, dupla sorriso, a dupla sorriso e a dupla Matusalém, moçada, olha aí, muito bem, parabéns, moço, parabéns, moço, agora vai secar ali, né, moçada, aqui, moçada, o espelho traseiro, olha aí, dá uma olhada, que beleza, hein, interessante, né, moçada, de um lado descascou, esse lado aqui está original, e aí, olha que beleza, moçada, é isso aí, agora vamos fazer a montagem do sistema de traseiro, beleza, então vamos lá, então, aí moçada, menino chinês da dupla sorriso, tá aqui agora, gostou, dupla sorriso, gostou, ou arruma o teu apelido? Nutella. Dupla Nutella, aí, vizinha, disse que ia dupla Nutella, vizinha. É o Raíza e Nutella, a dupla Raíza. Falou que ia dupla Nutella, moçada. Aí, moçada, olha o menino chinês dando aquele talento no kart da Hilux aqui, moçada, olha que beleza ali, com limpa contato, higienização total do kart, moçada, esse é o protocolo águia, vocês viram como é que ele saiu e como é que ele está voltando agora, olha os ímãs, moçada, olha o ímã, moçada, olha aqui, olha aí, vocês viram como é que esses ímãs estavam contaminados de limalha, olha aí, impressionante, moçada. protocolo águia, moçada, o cara teve devidamente limpo, higienizado, vai receber a junta nova, vai receber a junta original nova, olha, 100%, né? Esse é um verdadeiro serviço Top Gun. Sistema de freio traseiro montado. Olha aí, moçada, vocês acompanharam antes como é que estava, né? Higienizado, tudo limpinho, montado, lubrificado, ajustado, sapata de freio nova, e do lado de cá vocês também acompanharam o muso, dando aquele, ainda não montou, aquele lavou, Aquele pintou aqui, está deixando secar. Pintar, a gente monta esse lado aqui, beleza moçada? É isso aí, revisão e lubrificação de uma Toyota Hilux. Aí moçada, aqui no abastecimento do óleo da caixa de transferência, aquele detalhe protocolo águia, foi limpo aqui o bujão com escova de aço e foi limpo o bujão de abastecimento, está vendo? Olha o óleo novo escorrendo aí, e como eu ensinei no vídeo da garbosa, você já tinha o vídeo da garbosa de abastecimento? Esse vídeo aí do card no canto? Pois é. Olha o óleo aí, está vendo? Esse é o nível, olha aí, olha o óleo aí dentro da caixa. Olha lá. Então esse aí é o nível do óleo moçada. Você deixa escorrer esse fio de azeite aí, que aí você se certifica, tanto que está no nível, quanto que não vai ficar em excesso, beleza? Como eu escolhi naquele vídeo da garbosa, às vezes você está bombando aqui o óleo, ele dá uma gorfada. Eu dei uma gorfada. E volta um pouco para trás, você pensa que encheu, mas não. O correto é isso aqui, você deixa esse fiozinho de azeite, que você confere tanto o nível, que vai ficar no nível correto, olha o óleo aí, bem no nível certinho, olha lá, quanto que vai tirar o excesso da caixa, beleza? Então foi feito esse procedimento em todos os das caixas, transferência, diferencial dianteiro, traseiro, Hilux, que o Muso, moçada, montou o freio, campana nova, aí ele, moçada, trocando o calço do molejo. Alegria encarnada, muso. Ô, muso, você é o destruidor de corações, muso. Aí, moçada, campana nova, freio traseiro montado, ô menino chinês abastecendo aqui o diferencial dianteiro agora, vai fazer aquele procedimento que vocês viram, coloca no diferencial dianteiro, certo? Olha, vai abastecer o diferencial dianteiro, coloca no diferencial dianteiro, deixa escorrer um pouco, pra ter certeza do nível, beleza, moçada? É isso aí, serviço top gun. Aí, moçada, na Hilux, o cliente, ele usa o óleo Toyota, certo? Aí eu falei pra ele, ó, por mais que o nosso óleo seja compatível em qualidade, ou até meio superior, porque o da Repsol é 100% sintético, eu falei, mas continua usando. Aí, ele trouxe pra nós o óleo do motor original Toyota, pra gente colocar no motor dele, ó, é um 530, certo, ó, é um 530, semi-sintético, de altíssima qualidade, como a gente sabe, a Toyota não vai deixar desejar, né, se quesito qualidade de óleo, e eu falei, não, traz aí que a gente vai, a gente usa o óleo que o senhor trouxer. O óleo do motor, ele trouxe que ele quer manter usando o original, mas nada que possa mudar no meio do caminho, mas de qualquer maneira é bom usar, já que ele tá usando desde que encontrou o carro, vão permanecer assim, beleza? Aí, moçada, o milionário vai agarrar na orelha aqui, vai trocar a bucha do pedal de freio. Pega na folga aí, moçada, vamos ver se dá pra ver a folga no pedal. Olha lá, moçada, ó, escuta o barulho, vai, vem esse barulho. Tá vendo esse tu-tu-tu, tu-tu-tu? Então, é o barulho do pedal de freio. Se a sua caminete tiver um barulho que parece que é no painel, não, é no pedal de freio, certo? E você clica nesse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo, tem um tutorial, a gente trocando essas buchas do pedal de freio aí, beleza? Então, vamos fazer aqui agora. Olha aí, moçada, o muso. Segura nessas buchinhas aqui, ó. Original, moçada, pede original. Beleza? Não tô conseguindo nada, né, muso? Verdade. Toyota Hilux, revisão de lubrificação pronta. Agora, nosso protocolo Águia foi efetuado com sucesso nessa Hilux. Alojamento do filtro de ar limpo. Alojamento do filtro de combustível limpo, higienizado, trocado. Pré-filtro trocado. Filtro lubrificante. Óleo do motor abastecido. Óleo do câmbio, vocês acompanharam aí, time-lapse. Toda a diálise do câmbio. Tudo que foi feito nessa Hilux, na parte de baixo, vocês acompanharam aí. E assim terminamos esse serviço Top Gun. Uma verdadeira revisão de avião, como bem diz o Mauro Franco. Gostou? Esse é o protocolo Águia. A nossa forma de trabalhar aqui, revisando as caminhonetes de forma minuciosa. Como eu acabei de falar, revisão de avião. Gostou do seu serviço? Faça uma visita para nós. Isso, traga seu veículo até aqui. Faça um orçamento sem compromisso, sua caminhonete. Toyota, Hilux, Triton, Ranger, C10. Águia 4x4, já como diz o nome da nossa empresa, Águia 4x4. Beleza, moçada? Dessa maneira, após vocês acompanharem todo esse serviço, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreveu no nosso canal, dê essa força para a gente aí. E claro, dá like no vídeo. E compartilha nas suas redes sociais. Se você é entusiasta do Mundo 4x4, tem grupo no Facebook, grupo no WhatsApp, grupo no Instagram, no Telegram, Telegram. Compartilhe lá nos seus grupos. Beleza, moçada? E assim vamos encerrar mais um vídeo do BDA, seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho